O plantio da nova safra de soja começou e essa fase inicial é muito importante para definir os resultados da produção lá no final. No começo do ciclo a soja demanda mais água, nutrientes, força para combater as pragas e doenças e os estresses climáticos. Os bioestimulantes podem ajudar. Quando a planta passa por estresses, tende a direcionar seus esforços somente para a sobrevivência. Aí pode faltar vigor para a produtividade. Dentro de um ciclo inteiro de uma cultura, você precisa trabalhar esses nutrientes. Então você precisa primeiro começar lá na base e fornecê-los em grande quantidade, principalmente os macronutrientes. E você precisa trabalhar a nutrição complementar porque você tem uma efetividade maior quando você fornece esses micronutrientes via folha. Muitas vezes você tem uma necessidade pontual de colocar determinados nutrientes porque eles fazem parte de processos que em determinados momentos são importantes para a planta. Na soja, os aminoácidos são fundamentais para ativar o metabolismo. Alguns herbicidas pós-emergentes podem afetar esse metabolismo com compostos nocivos e travar a planta. Então, para restituir e estimular o desenvolvimento, podem entrar os bioestimulantes. Logo que a planta vai sair desse estresse ou tentando prever esse estresse e já fornecer energia para a planta, eu coloco esses aminoácidos. Por quê? Porque dentro da planta o aminoácido pode produzir enzimas, proteínas e hormônios, mas também está envolvido na síntese de ATP, que é a moeda energética da planta. O produtor também deve ficar atento ao molibdênio. É o micronutriente que ajuda na fixação biológica de nitrogênio, o nutriente mais exigido na soja. Para eu conseguir com que a planta de soja adquira aquele nitrogênio, consiga expressar seu potencial produtivo, eu preciso do molibdênio lá no início do meu ciclo para esse processo poder acontecer naturalmente.